Agora o que fica é um resultado 3-0 que é tremendamente enganador, tremendamente enganador, porque quem não viu o jogo e olha para o resultado pensa que isto foi um passeio, acho que ninguém pode dizer que tinha sido um passeio. Aliás, perdendo o jogo até ao minuto 80, acho que já era tremendamente enganador, aquilo que foi o que foi dos acontecimentos, perder por 3-0 é um resultado no utilizador, está fechado, até vou deixarmos poder conquistar 3 pontos, sigamos.